Olá, eu sou a Leonora Terra, convidada da Autoridade Fitness e hoje a gente vai trabalhar perna. Eu vou te passar alguns exercícios do Pilates para trabalhar coxa e glúteos. Vamos lá? Vai ser uma sequência de seis exercícios para você fazer em casa. Não precisa de equipamento, só um colchonete. Vamos para o primeiro? Vamos começar de lado, fazendo uma sequência grande de pernas. Então, esse movimento, sobe na pontinha do pé e desce de calcanhar. Você vai sentir o glúteo o tempo todo. Essa sequência você vai repetir dez vezes. Sobe de ponta e desce de calcanhar. Exercício número dois. Circula para frente. Dez vezes. E depois, circula para trás. Mais dez vezes. Exercício número três. Exercício da bailarina. Vem trazendo a pontinha do pé até a coxa, estica a perna e desce de calcanhar. Vem trazendo a pontinha do pé até a coxa, estica a perna e desce de calcanhar. Segura a força no abdômen e vem. Esses são dez repetições. Não esqueça de compensar. Nós vamos fazer com a outra perna também, essa mesma sequência. Exercício número quatro. A gente vai fazer uma ponte com uma perna só. Essa perna vai ficar o tempo todo bem firme. Apontando para o teto, serão dez para cada perna. Agora nós vamos fazer os últimos dois exercícios em pé. Nosso quinto exercício é um agachamento. Nós vamos levar os braços lá para cima para buscar o alinhamento da coluna. E vamos repetir dez vezes esse movimento. Sexto e último exercício da nossa sequência. Um pela na frente, os seus braços alinhados com a orelha. Vamos fazer esse movimento de agachar dez vezes. Essa foi a nossa sequência de seis exercícios de pilates para coxas e glúteos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho